Vamos falar do Democrata que disputou um amistoso contra o Ipatinga. A partida foi realizada na manhã dessa sexta-feira no estádio José Mamu de Abas, né? O Mamudão. A Pantera encarou o Tigre de Aço e venceu aí. O placar final foi de 2 a 0 para a equipe Alvinegra. Nael fez um gol aos 43 do primeiro tempo e Bruninho fez outro gol aos 47 do segundo tempo. A gente brincou na abertura aqui com isso, né? Mostrando lá as imagens do estádio e tal. Era apenas uma brincadeira, né? Está aí a Pantera se preparando. A Pantera é o Tigre, né? Vamos disputar a mesma competição.